A você, comerciante, a você, empresário, a você, político, a você que queira levar sua marca a todo o Brasil. A TV Sua Live é um dos maiores meios de comunicação do Estado de Pernambuco. E por que nós somos um dos maiores? Porque a gente trabalha com diversos setores. A gente tem um jornal, a gente tem programas musicais, que, por sinal, quinta-feira o Joe vai estar recebendo uma artista lá de jardim. O cara toca, canta, quinta-feira agora, o cara canta, toca, sanfona, zabumba, teclado, pandeira, ele sozinho, viu, Cis? De uma vez só, viu? É o forró da gata, vai estar aqui, o rapaz é bom, viu? Quinta-feira vai estar aqui. A TV do Sertão vai estar trazendo ao ar, nesses próximos dias, um programa voltado somente para entrevistas, além de um podcast que a gente vai estar trazendo também ao ar. Ou seja, o único meio de comunicação do Estado de Pernambuco que atende os seus clientes com diversos setores. Então, você que é comerciante, você que tem a sua marca, você que é político, você que queira ingressar na política, que tem interesse em fazer a sua marca aparecer em nível municipal, em nível estadual ou em nível nacional, a TV Sua Live é o caminho. O único meio de comunicação do Estado de Pernambuco que cresce todos os dias. Graças ao apoio que a gente recebe da comunidade cedrense, dos nossos parceiros, a TV Sua Live vem chegando muito longe. Hoje a gente já conta com diversos apoiadores do Estado do Ceará, na cidade de Jardim, com apoiadores de Araripina, com apoiadores de Lagoa Grande, com apoiadores de Salgueiro, com apoiadores de Farias Britos, cidades que eu particularmente não conhecia, mas está aqui na TV do Sertão.